Oi pessoal, vim trazer aqui pra vocês uma nova versão, entre aspas, que saiu aí do WhatsApp FoodOS hoje. Vou explicar pra vocês o motivo, por que tá saindo essa nova versão agora, assim, do nada. E vamos lá, o link pra você baixar vai estar na descrição. Pra quem não sabe baixar por esse link que vai estar aí, eu já já vou ensinar também como baixar nesse link aí. É, vamos lá, então. O motivo pra ter saído essa versão hoje é a seguinte, eu vou dar uma explicação breve aqui pra vocês. Eu mandei ela aqui no canal do Telegram, pra quem tá lá. Então, é o seguinte, a Gabi postou no canal dela, iOS Mod, ontem, falando sobre relatos de pessoas que estão sendo banidas temporariamente do WhatsApp. Isso pra quem usa mod, tá bom? Então, ela postou o seguinte, o Fold e MB estão dando ban temporário, conforme as várias denúncias nos grupos do canal. Então, indico a mudança imediata pra um WhatsApp mais confiável que não tenha como base o Fold. Então, se você tava usando o Fold aí e tomou um ban, fica tranquilo, tá? É temporário. Mas, vamos lá. Então, aqui o Stefano lançou essa nova versão hoje, que é o mesmo número da versão anterior, tá bom? Então, essa aqui é a versão de número 9.54. O que mudou nela é que o anti-ban foi aprimorado. Então, resumindo, o Stefano lançou essa nova atualização hoje por conta do pessoal que tava tomando banimento temporário no WhatsApp. Então, aqui, vamos aqui agora pra mensagem dele, que ele postou aqui agora há pouco aqui no canal do Telegram. Então, aqui ele falou o seguinte, importante, faço o download novamente, o anti-ban foi aprimorado. Também corrigimos um problema com as histórias. Então, ali, ó, recarregue a web e baixe novamente. Só lembrando que, na semana passada, dia 22 de fevereiro, ele anunciou aqui a versão 9.60. Ele falou aqui na legenda que ia tá saindo, que essa versão ia tá saindo muito em breve. Mas, aqui, então, ele acabou lançando essa nova versão hoje, que é a mesma versão do número da última versão, 9.54, por conta do pessoal que tava sendo banido temporariamente. Então, fica tranquilo que ainda vai sair a nova versão com atualizações, né, que é a versão 9.60. Só que não agora. Deve tá saindo essa semana ou semana que vem. Enfim, deve tá muito perto aí pra sair, né, como ele já anunciou aqui na semana passada. Então, vamos lá. Pra você baixar pelo link da descrição, você vai entrar aí no link, né, ou no comentário fixado, ele vai ter a versão primária e a versão secundária. Você vai escolher qual você utiliza, só lembrando que, se você baixar a versão primária, você precisa pagar o seu WhatsApp principal, por exemplo, o WhatsApp da Play Store. Agora, se você baixa a versão secundária, você não precisa desinstalar o WhatsApp da Play Store. Então, aí, você vai pegar qual é a versão que você vai baixar, e se, por acaso, você tá com a última versão, não tem problema. Você pega essa nova versão, nova versão entre aspas, e instala por cima da versão anterior, que tá tudo bem, não vai dar problema nenhum. Então, aqui, ó, eu vou pegar aqui esse primeiro link, mas é a mesma coisa se você entrar no segundo, só pra demonstrar mesmo pra você. Pessoal, eu tô no iPhone aqui porque eu tô sem o Android aqui no momento, então, por esse motivo, eu tô gravando aqui. Então, aqui, se vocês notarem que eu tô passando dificuldade aqui pra passar no link, é porque eu tô no iPhone, então é um pouquinho mais complicado pra lidar com os anúncios que vão aparecer aqui. Então, quando você entrar aqui nesse link, você vai descer aqui embaixo, e aqui vai ter, ó, clique aqui pra prosseguir. Você vai clicar, ele vai te trazer pra essa tela, aonde você vai precisar esperar aqui durante 10 segundos. Então, a gente vai esperar esse tempo aqui. Vou esperar aqui junto com vocês, e aqui você pode notar que tem dois botões. Obter link ali, ó, em verde, e ali embaixo tem outro. Então, você vai clicar nesse segundo obter link, nesse segundo aqui de baixo. Obter link, ó, cliquei, apareceu um anúncio, você fecha essa página e volta pra que a gente tava antes, no caso, essa aqui. E aqui, então, novamente, você vai clicar em obter link, nesse mesmo obter link, nesse segundo aqui verde. Clica nele, se ele abrir um anúncio, você vai fechar a página novamente, e voltar pra que a gente tava, que era essa aqui. Como eu expliquei pra vocês, como eu tô no iPhone, é um pouquinho mais complicado pra passar por aqui. Então, eu vou ter que refazer o processo aqui, porque ele voltou. Então, eu vou clicar novamente aqui, vou esperar esses 10 segundos aqui. Agora que já passou esses 10 segundos, você vai, novamente, clicar em obter link, nessa segunda opção, sempre. Então, obter link, abre um anúncio, fecha, e volta pra que a gente já tava. Clica novamente em obter link, fecha o anúncio, volta pra página que a gente tava. E clica aqui novamente, eu acho que agora sim vai. Então, pronto, agora é só você clicar nesse botão azul, e o download vai ser iniciado. Depois que ele iniciar e terminar, você já sabe, é só você entrar no seu gerenciador de arquivos e fazer a instalação. Como eu já disse, se você tá com a versão anterior do Fold, não tem problema, você pode instalar essa nova versão por cima da versão antiga, sem precisar desinstalar. E eu não vou mostrar aqui, porque eu já fiz um vídeo da última versão, que era 9.54, mostrei o que mudou naquela versão, então, não vou fazer aqui novamente. E como eu já expliquei, eu não tô com Android, mas, como eu já falei também, não teve mudança, não teve novidade. A única coisa que aconteceu, foi que ele corrigiu um problema lá nos Stories, nos Status, né? E também ali, é, aprimorou o Antibank. Então, não teve mudanças, então, não tem porquê eu mostrar aqui. Mas, se por acaso, você não viu o último vídeo da última versão do Fold iOS, eu vou deixar o link desse vídeo na descrição pra você assistir mais tarde, se você quiser saber o que mudou. Enfim, lá eu mostrei tudo certinho pra vocês, mas aqui, infelizmente, eu não vou conseguir mostrar agora. Mas, é basicamente isso. Qualquer dúvida, não esquece de comentar aí embaixo. Se você ainda não é inscrito, tá chegando aqui agora no canal, aproveita pra se inscrever, porque aí, assim que sair a nova versão 9.60, eu vou trazer aqui pra vocês no canal. E também, aproveita pra ativar o sininho das notificações, porque aí, quando eu postar, você já vai receber a notificação de imediato. É isso, então. Beijo pra vocês, e até o próximo vídeo.